Música Fala galera, beleza? Aqui tá falando o Elipi e hoje eu vou trazendo aqui um aviso sobre o recrutamento da Ritsu A team abriu novas vagas, se você quiser entrar é só você clicar aí no link que vai estar aí na descrição e mandar seus trabalhos lá, beleza? Caso você for aceito, algum de nossos ADM estará chamando você e qualquer pessoa com qualidade terá a chance de entrar na team, beleza? Então é simples, é isso galera, isso foi só um aviso aqui que a team abriu vagas, estamos recrutando o pessoal aí E é isso galera, fui!